Olá, e o vídeo de hoje é para falar sobre o lançamento de uma nova série de sessões de hipnose que estarei disponibilizando aqui no canal da Pantros, especificamente para o emagrecimento. Então, é uma série que eu estou chamando de Emagrecer Definitivo com Hipnose. Eu também tenho um pacote específico com esse tema, com esse nome também, que são sessões, são 14 mega sessões de hipnose, realmente com um tratamento mais potencializado. E essa série, ela vai servir muito mais como um apoio emocional, são sessões curtas, serão 11 minutos de duração cada sessão, e a partir de domingo, então, domingo às 21 horas, e aí todo domingo vai ter uma nova sessão com os diferentes temas, temas que, por vezes, as pessoas pedem, as pessoas pesquisam, são temas bastante requisitados, de uma forma geral, e ele vai servir muito mais como esse apoio emocional, não necessariamente como um tratamento, realmente, com hipnose, mas sim como um apoio para você que está dentro, por vezes, ou de um tratamento, dentro de uma dieta, de uma busca específica, né? Então, por exemplo, emagrecer especificamente, por exemplo, emagrecer 5 quilos, ou emagrecer em 30 dias, ou emagrecer depois dos 40 anos, depois dos 50, depois dos 60, emagrecer para engravidar, ou emagrecer durante a gravidez. Então, serão diferentes temas que eu irei abordar, então, todo domingo à noite eu irei postar uma nova sessão, como eu disse, então, são sessões rápidas, e a série vai estar muito mais voltada para o público feminino, então, ela vai ser toda gravada diretamente para o público feminino, não que os homens não possam ouvir também, e obter, da mesma forma, o mesmo resultado, mas, realmente, eu preferi fazer, realmente, uma série específica para as mulheres, que, na verdade, é o meu maior público aqui do canal, então, mais de 70% das pessoas inscritas aqui no canal são mulheres, então, eu resolvi, realmente, fazer direcionado para o público feminino, e, então, acho que vai ser bacana nesse sentido, né, para que as mulheres também se sintam mais valorizadas aí, nesse sentido, com uma linguagem mais direcionada para o público feminino mesmo. Então, a partir de domingo, às 9 horas, e aí, todo domingo, sempre uma nova sessão será aportada, fico à disposição, vocês podem deixar sempre comentários abaixo, nas sessões, até mesmo sugerir temas, talvez, eu gravei uma quantidade, né, de sessões, mas, depois, de repente, para um segundo momento, para uma segunda temporada, eu posso estar, se não, se caso o que você sugerir não estiver nessa temporada, ela pode fazer parte, depois, como tema numa segunda temporada, então, você pode deixar os seus comentários, e, realmente, espero que possa servir, realmente, de um apoio emocional nessa sua busca por uma alimentação saudável, por um emagrecimento, acho que, nesse momento, as pessoas, realmente, estão, por vezes, muito mais nesse momento da quarentena, e está sendo um grande desafio essa questão da alimentação, por vezes, as pessoas acabam se alimentando de uma forma, por vezes, que não é a melhor, tem aparecido muito a questão dos doces, chocolates, bolachas recheadas, enfim, esse tipo de alimento que, por vezes, não é algo tão saudável, e as consequências, talvez, comecem a aparecer aí no decorrer do tempo. Então, o objetivo dessa série, também, é te ajudar, de alguma forma, te ajudar emocionalmente, para que você consiga se manter mais saudável, possa fazer escolhas mais saudáveis, né? Então, eu estou seguindo nessa direção do que mais está sendo difícil nesse momento, né? Então, acho que a questão da insônia, que é uma série que eu já estou falando, a questão do emagrecimento é bastante importante, de uma forma geral, os medos têm aparecido, de uma forma também, então, é uma possibilidade, talvez, que eu vá fazer alguma coisa em relação aos diferentes medos, mas, especificamente, sobre o emagrecimento, acho que é bastante importante e vai ajudar muitas pessoas. Então, era isso que eu gostaria de compartilhar com vocês, se vocês gostaram de vir, compartilhem, e, realmente, com as pessoas que você ama, e que, a partir do domingo, então, eu já começo com a primeira sessão, gratuita, aqui no canal, e aí, todos os domingos, uma nova sessão. Então, até a próxima, um abraço, se cuidem.